Resumo de Orfãos da Terra, de 1 a 6 de julho. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 1 de julho. Capítulo 78 Jamil e Miguel não aceitam a oferta de Basma. Helena depõe a favor de Farouk na audiência. Com medo de Omar, todos confirmam a história de Mamed. Mari sugere que Laila apoia Jamil. Rania sofre por causa de Miguel. Helena diz a Padre Zoran que pretende não se envolver mais com Elias. Omar se insinua para Sara, e ela se incomoda. Farouk fica apreensivo com o depoimento da testemunha de acusação. Miguel implora que Jamil aceite a proposta de Basma e não conte nada para Laila. Dalila se vangloria de seu plano para Pou. Letícia é interrogada. Mamed se assusta com que vê na mala de Omar. Bruno apoia que Tereza cante com Gêna. Norberto vê a Tereza e Gêna se beijando e confronta os dois. O juiz toma sua decisão ao ouvir o depoimento de Farouk. Miguel faz Rania assinar a documentação de transferência dos imóveis para o nome de Jamil, mesmo sem saber do que se trata. Terça-feira, 2 de julho. Capítulo 79. Miguel impede que Rania leia a documentação que assinou. Tereza expulsa Norberto de sua casa. Sara decide voltar para a casa de Boris. Jamil se recusa a contar para Laila sobre seus negócios com Miguel. Miguel entrega Jamil a documentação de seus imóveis. Boris conta para Abner que Sara voltou para casa. Valéria reprende Norberto por reclamar do namorado. De Tereza. Abner não consegue tirar satisfações com Omar. Zuleika estranha quando atende o telefone de Almeidinha e a ligação é encerrada. Basma exige que Jamil se encontre com ela sem Miguel. Arthur vê Santinha e Fauzi namorando. Bruno provoca Norberto ao falar sobre Mari e Martim. Jamil esconde de Laila que irá jantar com Basma, mas Zuleika vê os dois no restaurante. Quarta-feira, 3 de julho. Capítulo 80. Zuleika vai até a mesa de Jamil e Basma, e cumprimenta os dois, e decide avisar a Laila. Norberto observa o show de Tereza e Geno. Camila decide ajudar Sibeli e Benjamin na investigação de Basma. Arthur conta para a família sobre Fauzi, e Santinha é obrigada a revelar sobre o namoro. Laila arma um escândalo ao ver o marido com Basma. Jamil não consegue se explicar para Laila. Latifa e Abner pensam um no outro. Bruno tenta consolar Laila. Elias e Missade se beijam. Jamil reclama com Miguel sobre a discussão que teve com Laila. Bruno acompanha Laila até sua casa, e Jamil se irrita. Norberto humilha Tereza na frente dos amigos. Rânia descobre que suas joias desapareceram. Laila tem uma conversa séria com Jamil. Dalila afirma a Pooh que irá se casar com Jamil. Quinta-feira, 4 de julho. Capítulo 81 Pooh confronta Dalila sobre seus sentimentos. Ela o expulsa de seu quarto. Laila e Jamil reatam. Rânia acusa Camila de ter furtado suas joias. Miguel sugere que Jamil conte parte da verdade para Laila. Padre Zoran aconselha a Missade a se reconciliar com Elias. Norberto se desculpa com Tereza, e Valéria aparece para tirar satisfação com a rival. Almeidinha recebe um telefonema estranho, e Zuleika desconfia. Miguel confessa a Rânia sobre suas dívidas de jogo, e a mulher passa mal. Latifa reclama da ausência de Eli, e Omar se irrita. Abner caia da janela do quarto de Latifa. Padre Zoran conta para Helena que Missade está tentando se entender com Elias. Camila revela a Sibeli e Benjamin que viu o carro de Pooh amassado depois do acidente de Elias e Helena. Jamil conta para Laila sobre sua conversa com Miquel. Rânia acusa Jamil de tentar dar um golpe em Miquel. Sexta-feira. 5 de julho. Capítulo 82. Jamil fica indignado com as acusações de Rânia, e Laila desconfia do marido. Sibeli e Benjamin decidem contar o que descobriram para Laila. Samir ouve Pooh intimidar Fauzi. Com a ajuda de uma camareira, Camila invade o quarto de Basma. Jamil não acredita nas acusações de Sibeli contra Basma. Muna enfrenta o mar, e Mamédia se preocupa. Pooh provoca Dalila. Camila encontra uma bolsa com documentos de Basma. Jamil conversa com Ali. Helena tenta falar com Elias. Missad conforta Laila. Dalila ouve quando Camila tenta sair de seu quarto. Rânia pede desculpas a Camila. Laila decide se separar de Jamil. Sábado, 6 de julho. Capítulo 83. Laila pede que Jamil deixe sua casa. Ali chega ao quarto de Sara. Latifa dança para Abner. Camila conta para Sibeli que Basma e Pooh são amantes. Dalila vê seu armário revirado, e denuncia a camareira do hotel. Elias tenta convencer Laila a não se separar de Jamil. Laila sofre quando Mari cobra explicações por ter procurado Bruno. Basma aparece no instituto, e Laila se enfurece. Abner e Ali se encontram. Pooh se irrita ao ver Dalila sair, para se encontrar com Jamil. Basma insiste em ajudar Jamil, que é obrigado a aceitar. Pooh flagra Camila no quarto de Dalila. Basma embriaga Jamil e se insinua para ele. Deixe seu like e seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Compartilhe para ajudar. Na divulgação. Obrigada, e até o próximo vídeo.